A noite eles saem e o dia vão salvar Quem são os heróis que à frente vão estar? Pijamasco somos os Pijamasco Pijamasco somos os Pijamasco Ao recolher, começo a beber Do que me roubo a ver Não sei que rima fazer Pijamasco somos os Pijamasco Pijamasco somos os Pijamasco Pijamasco